Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim trazer a minha experiência com o bazar online, tá? Antes de iniciar já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. E, na verdade, eu vim trazer aqui a minha experiência com o bazar, o primeiro bazar que eu fiz, porque eu já fiz alguns outros, mas não foi assim, igual o que eu fiz agora, que eu separei produtos, né? Enfim, eu vou explicar aqui pra vocês tudo certinho, vou deixar algumas fotinhos, pra vocês poderem ter noção de como eu fiz, tá? Eu já fiz alguns outros, mas foi sem separar produto. Eu fazia alguns encartes e colocava lá, não abria grupo, nada, eu mandava pela lista de transmissão, enfim. Então, não foi exatamente um bazar, então esse realmente, na dimensão que eu fiz, foi o primeiro, tá? E vamos lá pra primeira questão, ó, minhas colinhas estão aqui. Antes de começar, dê a pausa no vídeo, pegue uma caneta e um papel pra poder anotar, tá? Tudo o que eu vou passar aqui pra vocês. Pode ser que tenha gente que já fez o bazar, que esteja me assistindo e fale, Ah, eu não fiz dessa forma. Eu vou passar a minha experiência pra vocês. Então, cada um faz o bazar da forma que se encaixar, né? Então, vamos lá. Eu vou passar o que eu fiz. Primeiramente, aqui, faço um post chamativo, gente. Um post, vocês têm vários aplicativos aí de colagem, né? De editar fotinhos. Então, você faça um post com a data do seu bazar, com o horário. Ó, no meu caso, eu fiz das 11 às 3. Eu ia fazer das 11 às 4, depois resolvi fazer das 11 às 3. E tive meia hora de pausa pra poder almoçar. Só que a minha experiência, a meia hora de pausa, todo mundo concordou. Porém, quando voltou, já não voltou naquele mesmo ritmo que tava, né? Então, o ideal é que se faça num horário e... Não sei, num horário que não tenha que parar ou faça direto. Porque pra mim, a minha experiência, a parada que deu, quando voltou, já não voltou no mesmo ritmo. Então, essa é uma das dicas que eu tô passando aqui pra vocês, tá? No post, eu coloquei também que era pagamento à vista ou no débito. Aí, vocês colocam lá, as ofertas vão ser imperdíveis, né? São ofertas incríveis. Então, deixar bem claro o que é pagamento à vista ou débito. Porque tem sempre aquele cliente que a gente vende a prazo, que eu tenho alguns, né? Que compram comigo há anos e me pagam tudo direitinho. Porém, pra bazar não é legal deixar pra pagar depois. Por quê? Você vai colocar em preços bons, né? Baratos. Vai ganhar um pouco menos, mas vai ganhar numa quantidade boa. Uma coisa aqui também que eu vou falar já antes de dar continuidade no vídeo. Na explicação, na verdade, né? Foram 190 produtos, gente. Eu contei, fiz questão de contar quantos produtos eu coloquei. E eu vendi mais de 100. Até eu ter terminado, eu tinha vendido 90 e alguma coisa. Só que eu deixei aberto pros meus clientes que não conseguiram acompanhar devido a estarem trabalhando. Ou estavam ocupados. Enfim, fazendo outra coisa. E eu deixei lá no grupo escrito que quem não conseguir acompanhar que fosse olhando as fotinhos. Porque sempre sobe a produto, né? Eu coloquei 190, eu vendi mais de... Vendi 100 e pouquinho. Não chegou a 110 produtos. Então, que olhassem e me perguntasse. E eu acabei vendendo no dia seguinte, tá? Então, eu coloquei um prazo, ó. Quem não conseguir acompanhar, dá uma olhadinha. Sobe tudo lá o grupo. Olha o que tem lá. Me pergunta se tiver o separo. E foi dessa forma que eu fiz, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Deixa eu olhar aqui mais. A retirada. Já avisa o cliente que a retirada será efetuada depois de um dia ou dois dias. Por quê? São muitos produtos, né? E pelo menos eu contabilizei todos. Eu coloquei nome de quem pegou. Coloquei o nome do produto. Coloquei o valor que eu paguei. E o valor que eu vendi. Pra poder saber, no final, quanto você ganhou. Senão, você não vai ter noção de quanto você ganhou no final do bazar, né? Pra ver se valeu a pena ou não. Mas sempre vale, né, gente? Avisar sempre com antecedência. Acho que eu já falei isso, né? Logo no começo. Avisa com antecedência. Não, não falei. Avisa com antecedência para os clientes. Pra eles se programarem, né? Financeiramente. É legal também fazer numa data próxima aí a vale, pagamento. Pra que o cliente tenha a oportunidade de participar, né? Porque, às vezes, alguns querem participar, mas não tá na data de pagamento. Então, esse é um ponto importante também, tá? Agora aqui, terceiro. Peça pros seus clientes convidarem seus amigos, familiares. E com isso, vocês dão uma bonificação pra eles, né? Você pode colocar, vai, tipo, 5% de desconto na próxima compra. Pode ser pela revista. Porque o que é 5% de desconto ou num produto que eles forem comprar, pronto, entrega? Em vista de que eles vão trazer mais clientes pra vocês. Isso é uma oportunidade de obter mais clientes. Foi dessa forma que eu fiz. Na verdade, eu nem bonifiquei. Mas eu acho essa parte de bonificar é muito interessante. Porque como eu já pus preço bem baixo, eu falei, olha, eu vou colocar um preço muito bom. Chama seu amigo, sua irmã, seu vizinho. E aí o pessoal foi me mandando os contatos e eu fui adicionando, tá? Eu fiz o grupo dois dias antes do bazar. Na verdade, eu tô falando de experiência minha, que é pra avisar com antecedência, porque eu resolvi fazer o bazar dois dias antes do dia real. Foram dois ou três dias. Então, ficou muito em cima. Mesmo assim, deu super certo. Mas o legal é sempre fazer antecipadamente, porque eu tive que ficar fazendo post em cima na hora, tá? Então, é bom se programar pra a hora do bazar você ficar focado ali no bazar. Então, avisar com antecedência. A bonificação eu não dei, mas foi que nem eu falei, os preços estavam ótimos, tá? Então, esse ponto já foi, avisar os amigos financeiramente. Ah, da retirada eu já falei. Ah, outro ponto interessante também, se for entregar, já coloca a observação. No meu caso, eu falei que eu não ia entregar e dei um prazo pra vir retirar, porque como os preços são bons, também não vai poder ficar um mês lá parado. Então, você já deixa bem claro. No post de chamativo, você faz assim, só coloca que vai ser o bazar, vai, bazar da Leila, que nem eu coloquei lá, bazar Leila Freider. Mas esse só coloca, bazar da Leila. Vai ser tal dia, de tal horário a tal horário. Já põe a regrinha, que é pagamento à vista, né? Ou débito. E esses outros detalhes, você depois que abrir o grupo e tiver todo mundo lá dentro, aí você faz uma descrição lá, bonitinho, e coloca tudo que você quer, que são as regras, tá? Aí você já fala que você não vai fazer entrega, ou se você for, você já fala que a taxa vai ser a consultar. Às vezes, quando é cliente bem perto, de verdade, tiveram alguns que eu entreguei, porque eu disse que eu não ia entregar, mas como era caminho pra eu ir embora, eu já passei, entreguei, não cobrei nada. Mas são aqueles clientes que são antigos meus, né? Outros foram retirar, outros nem retiraram ainda, mas todos me pagaram. Outro detalhe importante, pagamento. Independente da pessoa ir retirar o produto ou não, você deixa bem claro que vai ter que ser pago através de transferência. Porque às vezes a pessoa fala, ah, não tô podendo buscar, vai buscar daqui a um mês, e aí você vai ficar um mês sem receber, entendeu? Então, dessa forma que eu coloquei. Ó, o prazo de pagar é X, então se você não vier, o seu produto tá aqui reservado, porém o pagamento tem que ser efetuado. A gente tem que impor, porque impondo, o cliente ele vai entender que ali tá sendo benefício pra ele, pra nós e pra eles também, né? Vamos lá. Monte o grupo e deixa o grupo fechado, gente, porque senão vira bagunça. Uns dois, três dias antes, tá? Deixa, e continua, deixa ele fechado, vai colocando alguns dizeres lá, né? Só põe as informações, que nem eu falei, faz um descritivo lá, uma descrição, coloca lá o que vocês querem de regra e manda. Mas só abre o bazar e deixa bem claro que será aberto para eles começarem a falar na hora do bazar, tá? Então, tem que ser pontual que eu abri assim, certinho, às 11 horas eu abri o grupo. Porque daí, sendo muita gente começa a falar e você acaba que o grupo, as pessoas acabam saindo. Muita gente não tem paciência para grupo, né? Então, deixa para abrir só no dia e no horário, né? Deixe bem claro para o seu cliente também como que vai funcionar o... Calma aí, o exemplo de postar um produto, diga... Tá, diga para o seu cliente assim, os meus, o que eu falei. Eu coloquei assim, a hora que eu postar o produto, isso minutos antes, e você pode colocar antes também, mas tipo uma meia hora antes, 20 minutos antes, você relembra isso. Que quando você fizer um post, eles têm que colocar eu quero. Quem colocar eu quero mais rápido é o que vai levar. No post de cada produto, eu acho que eu separei isso, mas eu já vou falar. É, né? Eu vou falar aqui em seguida. E aí, eles vão colocar eu quero, você vai colocando, já vai anotando e já vai retirando o produto. Porque vai ter vários que vão falar, mas, por exemplo, você tem dois produtos daquele ali. Então, os dois primeiros você já vai, olha e já separa. Tá? Separe os produtos, gente, por faixa de preço. 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70. Eu vou deixar umas fotinhas aqui para vocês e eu, provavelmente, eu incluo um videozinho. Não sei se no final, porque vai ficar longo esse vídeo. Ou em algum momento é que eu coloco, tiro o áudio dele e coloco ele aqui. Para vocês irem vendo como eu fiz. Eu peguei aquelas caixinhas da Natura menorzinho, mas se você não tiver, você coloca num cantinho. E coloquei o preço grampeado. Tá? Então, essa caixinha de 20, essa de 30, essa de 40. Então, eu coloquei tudo separadinho assim, para ficar melhor de você pegar. Então, você concentra todos os produtos juntos ali na mesma faixa de valor. Então, você já sabe. Você postou aquilo, você já sabe onde está. Porque você sabe o valor, vai lá e pega. Tá? Faça o post de cada produto. Dá trabalho? Dá, mas tem que ser feito. Então, por exemplo, você tem lá um shampoo da Natura. Tem três unidades? Você vai colocar. Tem esse shampoo da Natura para cabelos danificados. Três unidades. Outra coisa que eu acho muito importante colocar. O preço real dele, o preço cheio, é 30 reais. Um exemplo. E você está vendendo por 10, então você coloca de 30 por 10 reais. Porque muito cliente não sabe o valor real e, às vezes, não lembra. Porque não estão vendo todo o tempo que nem a gente. Então, a gente tem que pensar como cliente, né? Então, você coloca o preço real e qual o preço que está. Porque ele vai olhar e vai falar, nossa, está barato. Eu quero. Entendeu? Então, por isso que eu coloquei essa palavrinha. Eu quero. Então, vai atrair mais o cliente para comprar aquele produto. Porque ele vai ver que realmente está barato. Então, mais um ponto aí. Falado. Eu não quero perder nenhum aqui. Bom, aqui já foram todos. Vamos para o próximo. Aqui. Já me perdi. Aqui. Muitos não sabem o preço real. Já coloquei. No final. Já até falei antes. Era para ter falado agora. Que no final. Você coloca lá. Porque quem não conseguiu acompanhar. Para poder olhar e pedir depois. Porque eu fiz algumas vendas. Ah, e detalhe. Que eu esqueci. Além disso. Eu ainda gerei outras vendas, tá? Porque coisa que não tinham lá. Eu falava para o cliente. O cliente me perguntava. Não, não tenho. Eu evitava de falar no particular. Mas quando dava tempo, eu falava. Eu não tenho. Mas eu anotava no papel. E depois eu olhava o preço. Olha. Eu não tenho aqui. Mas olha aqui. Está na promoção. Você quer um? E fui anotando. Então, eu fiz várias encomendas. Devido ao bazar, tá? Então, me geraram algumas vendas também. E clientes novos. No final. É. Para comprarem. E dei o prazo até o dia seguinte só, tá? Data para fazer. Num final de semana. Eu acredito que seja um dia bem melhor. Eu fiz uma sexta. Mas eu sei que muita gente já está trabalhando. Mas por quê? Eu quis aproveitar a data da Black Friday, né? Mas eu acho que o ideal seria final de semana. Tipo, um sábado, um domingo. Porque a pessoa está em casa. E ela consegue acompanhar mais, né? Eu acho que cada um sabe aí os clientes que tem. Mesmo que podem entrar clientes novos. Né? No grupo. Mas eu acho que seria um dia melhor assim. Para ter uma concentração maior de cliente, tá? Dentro do grupo. Outro ponto importante. Eu deixei as sacolas já ali no cantinho. Um papelzinho. Qualquer papelzinho. Corta vários papéis. Porque na hora é correria. Então, você pega um papelzinho assim, ó. Corta. Pequenininho mesmo assim, ó. Aí a pessoa fala. Ah, eu quero. Você vai lá, pega a sacola. Coloca ali um grampeador. Grampeador. Põe o nome da pessoa e põe ali a sacola. A pessoa fala. Eu quero de novo. Você já tem a sacola dela ali. Você vai lá e coloca. Não precisa ficar somando. Fazendo nada na hora. Tá? De qualquer forma, deixa uma calculadora perto. Porém, eu não usei calculadora no momento, tá? No momento do bazar. Então, é uma caneta. Grampeador. Um pedacinho de papéis. Não deixa pra cortar na hora, não. Corta antes. E as sacolinhas. Deixa elas dobradinhas. Sim. Se quiser deixar algumas abertas, já deixa. Mas eu, no caso, fui abrindo na hora, tá? E tem que prestar bem atenção ali. Eu quero. Fica com uma folha em branco perto de você. Um caderno. E vai anotando. Caso... Pra não perder, tá? Enquanto eles vão falando. Deu lá a quantidade. Tinha três produtos. Falaram. Eu quero, eu quero, eu quero. Anotou ali, ó. Vai lá. Separa rapidinho. E pronto. Porque só no final mesmo que você vai ver tudo. Tava lendo aqui pra ver se eu via mais alguma coisa. Então, eu acabei de falar que eu vou engatando em um, em outro e já falei tudo junto. Aqui, conforme as pessoas vão pedindo, você já vai colocando na sacola. Não deixa pra separar por último. Porque separar lá no final, você vai se perder toda. Então, já vai separando na hora, tá? Pra você também ver os produtos que estão saindo. Ao final, reveja o grupo caso você tenha alguma dúvida. Que nem... Teve uma cliente minha que falou, ah, eu quero, eu quero, eu quero. E ela falou, olha, eu não consegui isso, não consegui aquilo. Porque a pessoa falava, eu quero. E ela achava que já era dela. Mas não é. É quem falasse primeiro. Sempre tem uma pessoa ou outra que acaba se confundindo. Então, eu fui lá no grupo. Não apaga, gente. Até hoje eu não apaguei ainda. Fui lá no grupo, olhei. E dei o print e falei, ó, tá aqui. Você falou, meia hora depois eu quero. Só que já tinha acabado. Entendeu? Então, é isso. Aqui já foi, aqui já foi. Intervalo das fotos. Depende da quantidade do produto. Se é um produto que você tem dois, três. E você postou ali e você viu que não teve interação nenhuma do cliente. Então, você pega e já posta outra. Tipo, depois de dois minutos. Não dá um intervalo muito grande. Porque a pessoa cansa de esperar. Ela vai fazer outra coisa. Então, vai deixar o celular lá. Não vai nem ver o que vai ser postado, né? Então, a gente precisa de... Da pessoa tá olhando ali pra postar e colocar eu quero. Então, eu dava uns dois, três minutos no máximo de cada postagem, tá? Por exemplo, uma que eu tinha muita... Muito era sabonete que eu coloquei. Muita gente não coloca. Mas eu quis colocar, gente, porque é um chamariz, tá? É um chamariz. Eu coloquei num preço bem legal. Ganhei pouco? Ganhei. Mas eu não tô ganhando na unidade. É a quantidade que eu vendi, né? Que foram mais de cem produtos. E no final eu vou falar a porcentagem que eu ganhei, tá? Ainda com o bazar. Mas só no final. Então, me espera até o final. E aí, os intervalos já falei. Já falei também da quantidade de produtos. Que eu coloquei 190 produtos. E vendi mais de cem, tá? No final do bazar, você agradeça seus clientes. Já tá no final, já, viu, gente? Acho que foram todos os detalhes que eu tinha pra falar pra vocês. Eu já falei. Ao final, você agradeça seu cliente. E diga que entrará em contato com ele. Porque ele ficou muito agoniado, querendo saber, querendo vir buscar. Eu tive gente que foi buscar uma pessoa, né? Foi buscar lá na hora. Porque tava muito próximo. Eu falei, olha, mas eu nem separei ainda. Eu não fiz a conta. Aí eu anotei no papel, né? E depois eu fiz tudo certinho, bonitinho. Que nem eu falei pra vocês no começo. Mas, deixe bem claro que você vai entrar em contato com eles a partir de um dia ou de dois dias. Foi aquilo que eu falei. Pra você poder fazer a contabilidade. Porque senão você não vai saber o seu lucro. Tá? Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Acho que eu não esqueci. Outra coisa que eu lembrei agora aqui, que é muito importante também, é intercalar produtos. Por exemplo, eu tinha cliente lá que eu sabia que só queria maquiagem. Então, se eu colocasse só as maquiagens, ela ia ver aquilo ali e ia sair. Então, eu intercalei. Eu colocava uma maquiagem, um perfume. Eu colocava um hidratante. Eu ia intercalando os produtos. Ia intercalando valores também. Porque não adianta você postar tudo de 15. Aí depois você postar tudo de 20. Se você ficar seguindo, tipo, tudo de 10, de 15, de 20. Aí, os que forem de maior valor, a pessoa não vai se interessar. Leila, você colocou perfume, colônia? Coloquei. Coloquei num preço bom, mas assim, eu não perdi. Tá? Eu coloquei num preço bom e coloquei. Porque eu já vi também gente que não coloca nem sabonete e nem perfumaria. Mas eu coloquei sim e vendi, gente. Vendi bastante. Então, esse é um ponto também bem legal. Que pra vocês se atentarem pra o bazar poder ficar movimentado, né? Então, eu acho que é só isso. Eu já li aqui. Foi isso que eu queria lembrar pra poder passar pra vocês. E ao final eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu fiz. Eu vou mostrar de uma cliente só. Tá arriscado? Mas dá mais ou menos pra vocês entenderem. Que eu coloquei assim. O nome do cliente, tá? O do cliente tá escondido. Ó. Eu coloquei o nome do cliente em cima. O produto que eu vendi. Coloquei o valor que foi vendido. E quanto eu paguei. Tá? Fiz isso, ó. Com cada um cliente. Aí eu somei o total que foi vendido. Somei o total que eu paguei. E já coloquei lucro do lado. Tá? Então, eu fiz com todos os clientes. Ó. Foi uma média de... Se eu não me engano, foram quase 70 clientes que tinham. E são clientes meus mesmo. Só que alguns entraram depois, tá? Eu ganhei alguns clientes com isso. E que ficaram no grupo. Eu me impressionei porque... Logo que eu fiz o grupo, saiu acho que uma ou duas pessoas. Não me recordo. E depois, durante o bazar, saiu mais duas pessoas. Ou seja, a maioria permaneceu. E muitos falaram. Nossa, que legal. Gostei dessa ideia de bazar online. Faz mais. E eu permaneci o grupo. Permaneci ele fechado. E de vez em quando eu mando umas promoções lá. E disse que quem quisesse permanecer no grupo. Ficasse. Porque eu ia mandar algumas promoções. E que eu faria um novo bazar. Só que num intervalo de tempo maior. Porque ficar fazendo bazar toda hora também. Eu não acho legal, tá? Tudo que eu falei aqui é meu palpite. Minha opinião. E minha experiência. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês, tá? Foi dessa forma que eu fiz. E o final da história. Tiveram... Ah, lembrei outra coisa. Produtos. Quais os produtos que eu pus? Eu tinha muito produto que... Às vezes fica lá... Tem que colocar, né, gente? Aqueles produtos que estão lá parados. Então, você coloca aqueles lá. Vende num preço bem baixo. Você vai ganhar pouco. Mas você não vai deixar ele vencer. Porque daí tu perde o produto. Então, eu coloquei esses produtos. Coloquei misturado. Produtos bons também, assim. Que vendem bastante. Que é uma mistura, né? Pra você tirar aquele que tá ali parado. E também vender e chamar a atenção do cliente com aquele que vende bem. Por exemplo, o sabonete. Que eu vendi bastante caixas de sabonete. Todo mundo queria o sabonete. Entendeu? Então, é dessa forma que eu fiz. Como que eu lucrei 40%? Porque o que eu fiz? Eu somei. Vi meu lucro. Aí, eu fiz aquela matemática, né? Que é o lucro vezes... Se eu não me engano, é isso, gente. Eu acho que eu já esqueci. Mas é o lucro vezes 100. Dividido pelo valor total vendido. Então, eu acho a porcentagem. Que é o 40%. Calma aí que eu vou tampar aqui. Aqui está a minha porcentagem, ó. 40,22% eu ganhei. Por quê? Alguns produtos eu pus bem abaixo do preço. Eu ganhei bem pouquinho. E outros eu ganhei mais, né? Então, você faz a média no final. E aí, deu 40% de lucro. Ou seja, na revista, você não ganha 30, 35? Não sei, tem prata que ganha... Não sei, não é prata. É bronze, né? Ganha 20%. Então, eu ganhei 40%. Então, ao final, você somando montante, vale muito a pena, tá? Tanto que a minha experiência valeu muito. Eu gostei demais. Eu acho que deu super certo. E em 3 horas e meia, porque eu parei meia hora para o almoço, eu vendi mais de 100 produtos. Então, o bazar, vale a pena? Vale. É só organizar tudo direitinho. Vou deixar alguns posts aqui em alguns momentos aqui do vídeo, tá? Para vocês virem como eu fiz, para vocês terem uma noção. E vou também incluir o videozinho que nem eu falei. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês façam o bazar. Deixem aqui para mim. Se deu super certo que vai dar, eu tenho certeza, tá? Ainda que não dê certo, continue, tente e não desista. Porque nem tudo dá certo de primeira, tá? E me sigam lá no Instagram, que é arrobaleilacacosméticos, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.